Então vai lá então, essa moda do Zé Rico Feio pra você, Beire, quero ver! Simba! Construí um castelo bonito Pra dar-te um presente pra minha só amor Ela é tudo que tenho na vida Pra viver sem ela, tudo isso é nada O desejo que ela tem por mim É coisa pouca, sem explicação Ela deita e rola comigo Me procura e põe de castigo E faz o que quer com meu coração O amor é coisa sublime Que vem pra nos forpadecer Somando e multiplicando No céu do direito de poder O Arte do Sul Sete Construí um castelo bonito Pra dar-te um presente pra minha só amor Ela é tudo que tenho na vida Pra viver sem ela, tudo isso é nada O desejo que ela tem por mim É coisa pouca, sem explicação Ela deita e rola comigo Me procura e põe de castigo E faz o que quer com meu coração O amor é coisa sublime Que vem pra nos forpadecer Somando e multiplicando Nos dando o direito de poder Nos dando o direito de poder viver Bão demais, Marcos Paulo Ó o modão chonado Essa foi pra Berenice Berenice Tira um pouquinho médio só pra mim daqui Dizem aqui